Olha só, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita esse momento, esses segundos iniciais do vídeo, e vai aqui no botãozinho embaixo e clica inscreva-se. E depois que você se inscrever, você vai aqui no sininho, aperta o sininho, para que você possa receber as notificações de novos vídeos em tempo real, ok? Olá pessoas queridas do canal Quase Tudo. Olha só, você que acompanha o canal sabe que entre vários assuntos que apresento, o apocalipse é um dos principais. Porque sou pessimista? Não. Porque sou cristão e acredito na Bíblia. E como eu tenho falado nos últimos vídeos, tenho fé que a Bíblia é um livro sagrado. É a palavra de Deus direcionada aos homens. Mas é claro, isso não faz com que eu renegue a ciência. Porque acredito que Deus concedeu ao ser humano a inteligência para dominar a natureza. Nesse sentido, as profecias bíblicas deixam claro, esse nosso mundo terá um fim. Mas como isso vai ou poderá acontecer? Uma coisa deve ficar bem claro. Apenas Deus sabe o dia e a hora. E que Deus, o Criador, sempre usou a própria natureza para castigar o mundo. E neste vídeo, destaco uma ameaça que pode exterminar quase toda a humanidade. Os Super Vulcões Mas para falar sobre isso, eu preciso fazer um breve histórico. O ano é 79 d.C. Duas prósperas cidades administradas pelo Império Romano. Pompeia e Herculano. Acontece que essas duas cidades foram construídas aos pés de um poderoso vulcão. O Vesúvio. O dia 24 de agosto de 79, início da tarde, as pessoas estão vivendo o seu cotidiano. Comerciantes estão ganhando seu dinheiro. Crianças estão brincando na rua. De repente, o Vesúvio entra em erupção. Uma nuvem tóxica sobe a 16 quilômetros de altura. Em poucas horas, uma avalanche de lava fervente mata milhares de pessoas. E as cidades de Pompeia e Herculano ficam enterradas por 2 mil anos. Mas será que esse acontecimento ficou apenas nos livros de história? Não. O Vesúvio continua bem vivo lá na Itália, mesmo 2 mil anos depois. E aqui uma curiosidade para quem não sabe. O termo vulcão vem do nome vulcano, que é o deus do fogo da mitologia romana. Olha só, existem milhares de vulcões e super vulcões espalhados pelo mundo. Mas eu gostaria de destacar um especial. O super vulcão de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. O super vulcão de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. O super vulcão de Yellowstone, que fica no parque de Yellowstone, é extremamente poderoso. Tão poderoso que, caso ele venha a entrar em erupção, ele pode provocar um inverno vulcânico. Uma destruição global. E um outro problema, nesse caso do super vulcão de Yellowstone, os especialistas também não sabem prever exatamente quando ele vai entrar em erupção. Trazer de volta este assunto é o mesmo que perguntar, o que está acontecendo com o nosso planeta? As ameaças à espécie humana estão por todos os lados. Todos os dias estamos ouvindo falar de catástrofes. Da Indonésia até os Estados Unidos. O super vulcão de Yellowstone é uma ameaça real. Tão real que ele é monitorado todos os dias pela própria NASA. A erupção desse super vulcão de Yellowstone pode levar a vida na Terra a ser destruída total ou parcialmente. A erupção do super vulcão de Yellowstone pode ser pior que um asteroide. Pode ser a maior tragédia, o maior desastre que a humanidade já viu. Infelizmente, não há defesa contra um super vulcão. Embora a NASA diga que está se preparando. Devemos ainda nos perguntar, estamos seguros neste mundo? O mundo parece cada vez mais ameaçado. Ameaçado a ser destruído pelas mãos dos próprios homens. Ou mesmo pela manifestação ou revolta da natureza. E sobre a natureza que ameaça com super vulcões, asteroides, terremotos e outras catástrofes. Não estaria Deus nos dando um recado? Tudo isso já não seria um anúncio do que está por vir? O super vulcão de Yellowstone poderia se tornar um apocalipse vulcânico? As respostas só o nosso Criador sabe. E como sempre digo, só Deus sabe quando e como vai acontecer. Que cada um possa se preparar para o grande dia do juízo final. O apocalipse e o juízo final estão profetizados. Com a volta de Cristo, todos serão julgados. E muitos vão sofrer na grande tribulação. Medo do fim do mundo? Não. O medo é nada diante do amor de Deus. Vem para os caminhos do Senhor antes que seja tarde. Antes que venham os maus dias. Basta ter fé e aceitar Cristo como teu único Salvador. A vida eterna só depende da fé, do arrependimento e da aceitação de Cristo como teu único Senhor. Você crê nisso e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Agora eu te peço mais um segundo. Você já se inscreveu no meu canal? Então faz isso agora e se inscreve no canal Quase Tudo. E se você gostou do conteúdo, deixa o teu like. E claro, se você não gostou, pode deixar o deslike. Isso porque o like e o deslike movimentam o canal. Ah, e não esquece de compartilhar nas redes sociais, ok? Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri